Então, novamente aqui no posto fiscal da divisa aí, né, do Goiás com a Bahia, né, hoje tá até tranquilo, então é o seguinte, vou mostrar pra vocês aí novamente aí. Aqui é bom a gente sempre fazer o nosso checklist, né, vou deixar aqui a nota aqui em cima, e aqui ó, você vem aqui ó, tá beleza, aqui ó, tá frouxo, tá vendo? Então você vem aqui ó, tá vendo? Amarra um grau, então você vem aqui ó, tá beleza, tá beleza, ó, tá vendo? Frouxou um pouquinho ó, então você vem aqui ó, amarra um grau, aqui ó, tá frouxo, ó, frouxou um pouquinho. Essas telas é complicada, tá pessoal, ó, tá frouxo, ó, e se o ferro, toda vez que você parar, ó, você dá uma conferência aí ó, aqui não tá tão frouxo não, mas eu vou apertar um apê, então tá aí ó, Então você vem aqui ó, tá beleza, tá tudo aí pela ordem, né? Quem vai botando baixo é ele, né? Boa viagem ó, então vamos continuar nossa viagem também, então vamos continuar aí né pessoal. Olha só, ó, opa, pegou alguma coisa de frente, hein? E aí E aqui tem vestígio aí de um acidente aí, né? Não sei se foi com ele aí ó, Aí ó, tá vendo? Acho que é ele aí ó, pedaço da carenagem aí ó, do caminhão, né? Da cura lá. E. E aí E aí E aí E aí E aí E aí